Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de Roblox Ripple Minigames Então vamos começar? Gente, já tô correndo aqui do zumbi... Epa! Já tô correndo aqui do zumbi E cadê ele aí? Será que ele tá parado? Ah não, é aquela pessoa do carro ali, ó Não acredito Feirou E agora? Sai correndo, isso sim Será que me viu? Ai, onde ia o negócio? É ali Tem que passar pelos zumbis, gente Então vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr Não! Ah não! Você pega Sai, 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 sai Meu pai de céu Bye! Pronto, eu fui infectar Uh! Eba, gente! Eba, eba, eba! Ah, gente, assim, eu e Clara por enquanto não vai trazer vídeo de Minecraft sobre a vez Ah, Lauren, você tem muita frescura Não é frescura, gente Quando eu terminei o vídeo, a Clara continuou a jogar Minecraft E o que aconteceu? E o que aconteceu? Eu tive uma ideia de a gente pegar muita madeira, muita, muita mesmo E fazer a escada Que é com o estique que faz, né? Se eu não me engano Aí, o que aconteceu? Aí eu deixei as madeiras no baú E... Tá nesse aqui E foi assim Peguei minha picareta de pedra A dona Lauren aqui, muito inteligente, né? Super inteligente Que foi a quantidade de quê? Quebrar a pedra E sabe o que saiu da pedra? Um monte de traça E a traça Acabou com a nossa casa Que lindo, né, gente? Que lindo, perfeito Aí Depois disso tudo Oranje, oranje, oranje Ó! Ó! Morri Eu sou boa nisso E depois disso tudo que aconteceu Eu tive um pesadelo E Clara também teve E o meu pesadelo, eu de Clara Teve a ver com Minecraft Sim, gente E a gente resolveu dar um tempo E a gente resolveu dar um tempo para o Minecraft Mesmo no criativo, gente Assim, sabe? Mas a gente deu um tempo Mas a gente deu um tempo Aí, sabe, né? Vamos começar a próxima partida Eu volto com vocês Voltei aqui, gente E é isso, né, gente? A gente deu um tempo E se vocês não quiserem acreditar Não precisa Vocês podem me chamar Qualquer coisa aí nos comentários Mas se vocês não quiserem acreditar Não tem problema Mas quem acredita aí Muito obrigada Ok? Isso aí, gente Eu garanto para vocês Que aconteceu isso Garanto mesmo E a gente está traumatizada com o Traça Gente, quem já viu o Traça sair pela pedra? Eu não sabia disso Eu sei que encontrava do nada Assim Eu fiquei chocada na hora A gente tentou matar todas as Traças Mas cada vez mais que a gente matava Uma, duplicava Aí a gente colocou no TN Mod 1 E matou todas E a gente acasunou Aí está lá Tem algumas coisas acabadas Mas a gente vai Conseguindo Mas vamos focar aqui, né, gente? Vamos focar aqui E em outro vídeo a gente fala melhor Quando a gente trazer o vídeo de Minecraft Ok? Então vamos lá Não, o Vermelho está ganhando Isso aqui eu nunca ganho Caramba Coisas aqui Sim Não Vem aqui Simplesmente o Vermelho vai ganhar Agora não tem fé Que o Vermelho O Vermelho vai perder Tem fé que vai ganhar Vai, Blue Vai, Blue Oxe, todo mundo contra mim Ah, Capicoco Sai Por que o Poco está com esse carrinho, gente? Que engraçado Eu estou no meu inventário Mas eu não gostei Porque eu não coloquei Eu acho que o azul vai ganhar Só meio que acho Ele está me ajudando Eu, hein? Aê Agora sim Aê, gente Obrigado, time Aqui É, o Vermelho ganhou A gente ficou com 39% E o Hatch ficou 62% Ah, valeu, hein, time Valeu Não gosto muito desse não Mas é legal, gente Gostei Não, assim Eu não gosto tanto assim Mas eu também gosto Estou juntando dinheiro Para comprar o Unicórnio Gente, eu recomendo muito Vocês É, jogarem Ripple Minigames Que é bem divertido E eu vou mostrar o mapa Para vocês Se vocês não conhecem Mas olha Vou comprar esse Fluffy Fluffy Acho que é o principal Unicórnio Unicórnio Tem o Pula Pula Uh Aí aqui, gente É para voltar Eu voltei no último Aí também tem esse aqui Esse Pula Pula Que pulou muito mais alto E é muito mais divertido Passo O tempão aqui Aí aqui tem um parcozinho Eu tirei uma foto Com esse negócio aqui É, foi como eu tem Vocês gostaram da moldura Do perfil do 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 nosso canal? Gostei Eu gostei Pelo menos eu gostei Então vamos lá Gente, é assim Esse mini game Você vai ter que entrar Em uma casinha Porque a lava está subindo E quanto mais gente Pior Porque fica Mais pesada Assim Não vai ser gente O meio Sempre fica cheio Gente Interessante Tá aqui Não, 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 não Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Eita Sem empate Tati Como? Como? Não gostei Vamos ver a nossa posição Skin Quinto? Como assim? O menino está colado comigo Pelo menos Não quero competir Só quero mudar de nível De level Que fica aqui em cima Estou no level 9 E como é que você sabe que Está aumentando Quando você vai Coisando minigame Está aqui nessa coroazinha Estou com 80% Para chegar até o level 10 Ok? Jogo um Ah é o último, eu amo Aí também tem as LEDs Que está aqui E para aspectar Aspectar as pessoas É nessa camerazinha Aqui Ok? É Eu amo esse É tipo Ticca gelo É Ticca gelo Então Os Ticcas Vai ser os bonecos de neve Ok? Que é do time azul Estão ali E a gente Tem a obrigação De ajudar os nossos amigos Para os bonecos de neve não ganhar Então a gente vai descongelar Então a gente vai descongelar As pessoas Sério isso? Guess Help 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 Socorro Eita Socorro Help 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 Ok Os bonecos de neve ganham Que triste E o Help Help Ninguém me ajudava Só o gajo que me ajudou Mas o boneco deve estar do meu lado Guardar um caixão Que que é isso? Meu Deus gente Agora tem dancinha Onde tem isso? E também gente Tem muitas lojas aqui ó Que tem uma loja Comprou uma coisa de 1500 reais Comprou uma coisa de 1500 reais E o que aconteceu? Não prestava o negócio Não lembro mais o que era Ai que lojazinho Um toy Um disco ball Uma bola Que joga é esse? Que joga é esse? Que joga é esse? Não é desse jogo não Ah tá A gente tem que entrar na bola Tipo o danço da cadeira Só que é danço da bola E Quando ela vai chegar As pessoas que não estão protegidas na bola Vão morrer Vai ficar aqui no meio Vai 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 Ae Desculpa menininha Ali 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 Aqui ó Aqui vai 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 Ae Que legal isso E a gente não pode pular aqui tá gente Dinheiro 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 Vamos focar aqui né gente Vamos focar Depois a gente foca nisso Nossa era dinheiro Alguém morreu Vamos lá gente Vamos lá gente Vamos lá Ah Ali 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 Morri aqui O que é menino? Oh menino? Oh menino Ei lá O que é dinheiro? Ali, ali Aí, peguei Aqui, guest Muito legal, é aquela bola que a gente viu ali Fica aqui só pra observar Acaba o tempo, acaba o tempo, acaba Não Vai, 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 vai Peguei Eba, ganhamos Mais três Só as girls Você já fica em terceiro lugar Que bom, gente Mais 50% De experiência Estou quase no level 10 Quando eu estiver no level 10 Eu termino o vídeo Já tá longo, né? E... Coloca aqui nos comentários também, gente É se vocês querem que eu faça vídeo curto ou longo Vocês nem colocaram, né, gente? Comentários no vídeo passado De trollagem De trollagem Isso é legal Então vamos lá Então vamos lá Quando começar a perfil eu volto Começou aqui, zumbi Survival Vamos lá Que cara é seu zumbi Porque tem... Opa, aqui alguém já... Epa, 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 epa No cabelo Vamos olhar aqui de cima, né? Ai, tô vindo pra cá Senhor Ai, infectei, pão Fui infectar Agora vamos lá Não tem gente ali Mas a gente tem pouco tensa Pra infectar as pessoinhas Então, onde é que sobra? Aqui Tem sete sobreviventes E sete sublubis Aqui Ali Vou fazer a festa Ah, não Vem, 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 menino Venha Tá cercado, meu filho Você não vai conseguir Eu vou te infectar Pode ter certeza disso Você acha que eu não te vi, garoto? Vai, 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 guest Vai, guest Vai, guest Caramba Não sei quem é que é que tá ele Mas não Não Chato Ah, o unicórnio ali Ah, gente Tem o oitavo Só não tem um bondeirinho Gente, o Fluffy Acho que é assim que se fala O unicórnio Olha, gente Que coisa mais gostosa Coisa mais linda É sete mil Mas eu tô quase Eu queria comprar esse aqui também, gente Mas não dá pra comprar dois Uma coisa linda Muito fofo Vai ser de cima Vai ser de cima Ah, gente Pra você olhar Qual vai ser a partida Vou mostrar aqui pra vocês Se vocês não sabiam disso Olha Nessa placazinha aqui Tá vendo? É Não sei Vamos lá Nem vi qual level que eu tô, gente Só no 9 Por enquanto Por enquanto Está tranquilo Porque Uma pessoa Não vai ficar com a bola Tá cheio de bola Por isso Então Quanto menos Não vai ficar com o dedo Pior Ah Pônio Isso é muito fofo Nossa Seu vídeo vai ficar Por 20 minutos Gente Ah A menina Teve sorte Bye Bye Ai Fiquei com a bola Graças a Deus Vou ficar aqui Meu Deus Fiquei com a bola Fiquei com a bola Peguei Oh, menina A bola tá bem aqui Do seu lado Vem pra cá 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 Meu Deus Vem Aqui Peguei Gabi É Gabi É Gabi É Gabi Porém Eu Estava nesse lado Aqui Ai, ai Vamos pegar A gente tá conseguindo Vai A posição Tá boa Ai Meu Deus Pronto Tem que ter Um bloquinho Pronto Vamos ver A nossa posição Acho que a gente Ficou em quarto Acho que ficou em segundo 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 Lugar Segundo Segundo Lugar Segundo Segundo Lugar Ó Ó Gente Só falta Mais uma Partida Para a gente Ficar Incluído No Level 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 10 Aqui Que a gente Vê Qual vai ser O Minitino Ok Então Se você Tiver Duvida Aí É só Você Vem aqui Pra ver Vamos lá No Pulha Pulha Olha o sol Como é Ainda Voltei No Último Acho que Vai ser O Último Uh Tão Vai Pula pra cá Aí Tão Pula pra lá Tão Uh Uh Aí Olha Eu Pulando Ali Vamos lá Eu amo Esse Aqui Também E a Dica É o Seguinte Você Deixa As Pessoas Virem Tranquilamente A gente Vai Também E Onde Tiver A bomba Você Já Vai Por Meio Da Bomba Porque Né Gente É Melhor Assim Ai Menina Ai Aí Vai Assim Ai Tô Tô Travando Ui Não Eu já tava Conseguindo Gente Vocês Não Acredito Eu cheguei Em primeiro Lugar Naquela Placa De Ouro Um Dia O que Aconteceu Eu fiquei Em penúltimo Eu Fiquei De Cara Porque Eu tava Em primeiro Lugar Gente Não Precisa Se Desesperar Tá Atrapal Do Chat Do Chat Se eu Vem pelas Bombas Não Vai Ter Problema E Aqui Não Dá Pra Falar Ok Então Fica Um Pouquinho A vida Ae Conseguimos Então Vamos Lá Vem Aqui Vem Uh Coração Coração É Meu É Meu É Meu Obrigada Linde Ai Unicórnio Ok Gente Vocês Gostaram Da minha Roupinha Ela é Bonitinha Né Fiquei Segundo Que Legal Gente Posição Segunda É Eu cheguei Em Segunda Né E Gente Já Estamos No Level 10 Então Vocês Já Sabe O que Eu Vou Fazer Né Já Deixa O Seu Like Ai Seu Like Zão Se Inscreve Porque Já Estamos Em Final De Um Vídeo Então Espero Que Que Se Te Gostado Um Beijo E Tchau Tchau